Olá pessoal, hoje eu vou fazer uma sopa creme de aspargos, é uma sopa muito gostosa para noite fria e ela é fácil, rápida e muito gostosa. O que nós vamos usar? Meia cebola picada, uma colher de manteiga, um tabletinho de caldo de galinha, nesse caso a minha receita dá para duas pessoas, o pão italiano, três colheres de sopa de farinha de trigo e o queijo ralado é opcional, pode ser o queijo da sua preferência. Meio litro de leite e um vidro de aspargos. Vamos começar então? Vamos começar fervendo meio litro de água. Enquanto a água está fervendo, a gente pica o aspargo. Agora o próximo passo, nós vamos colocar uma colher de manteiga. Vamos jogar a cebola. Vamos dourar um pouquinho essa cebola. Vamos colocar o aspargo. mexidinho. Coloca a água, meio litro de água que você perdeu. Coloca um tabletinho de caldo de galinha e deixa ferver um pouquinho. Dissolve o tablete nessa água. Ferveu aqui, desliga o fogo e deixa reservado agora. Agora vamos preparar o pão. Colocar ele no forno para dar uma torradinha nele. Tira a parte de cima aqui dele. Faz uma tampinha. Tira um pouco de miolinho, porque na verdade ele vai ser o prato, né? Que a gente vai colocar o caldo dentro. Cuidado para não furar o pão lá embaixo, tá? Faz como se fosse uma tigelinha assim. Vamos levar para o forno, para dar uma doradinha aqui e dar uma crocância no pão. Dissolve bem, olha. Ainda tem aqui para não empilotar, né? Coloca o leite na panela e vai mexendo até engrossar. E coloca sal a gosto, tá, gente? Depois que ele engrossar, você pega aquela parte que tá reservada com aspargo que você fez antes e coloca junto com esse creme branco. Ó, o creme fica nessa consistência, tá? Ferveu? Pode desligar. E aí nós vamos bater esse creme no liquidificador. Se você quiser comer assim também, com os pedaços, nesse ponto aqui, ele já tá bom pra comer. Vou levar pra bater no liquidificador, mas quando tá muito quente, você coloca aos poucos, tá? Tchau, tchau. 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 Bom, o pão já está no ponto. Agora é só saborear. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo. E até a próxima receita! Tchau, tchau. Tchau, tchau.